Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Eu tenho que seguir com os meus planos e você não tá neles. Saia da minha casa, mas principalmente, saia da minha vida. O amor não tem mais jeito. O sentimento que ainda domina é a injustiça. Você arruinou a minha vida duas vezes. Não vou permitir que arruine de novo. E a notícia não demora a chegar. O Otávio Toscano está morto como merece. Nesta terça, 15 para 7. Meu Deus, Fernando, o que você fez? A desalmada. A desalmada.